Fala galera, aqui quem fala é o Victor e aqui é a Carol. E hoje estamos aqui para um vídeo bem diferente, na verdade esse vídeo aqui, grande parte dele não vai ser a gente que vai apresentar. É o seguinte, logo depois da última conferência da Nintendo sobre o Switch, eles começaram a fazer um tour pela América do Norte, incluindo acho que Canadá, não sei se fizeram no México, esqueci agora, e Estados Unidos, divulgando o console, fazendo diversas exposições onde o pessoal podia ir e jogar. E o seguinte, meu padrinho que está morando lá para o lado de São Francisco, foi na exposição que teve lá, nesse fim de semana, dia 26, que foi no domingo, e aí ele passou um tempo lá, gravou algumas coisas para a gente, e a gente vai mostrar aqui agora para vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho longo porque ele gravou bastante coisa, tivemos bastante material lá aqui para mostrar para vocês. e a gente espera que vocês gostem, a gente só vai comentar aqui no vídeo realmente as partes que ficam meio difíceis de ouvir porque o áudio lá estava bem alto, das músicas, esse negócio assim, né, evento, lógico, vocês imaginam como é que vai estar a barulhada, mas a gente vai tentar comentar o mínimo possível e deixar ele apresentar a maior parte do vídeo. Então galera, confiram aí. Seis e quinze, estou aqui no Nintendo Suite River, em São Francisco. Agora começou a distribuição das pulseirinhas aqui, estava uma fila danada aqui na frente do Forte Manson, em São Francisco, para distribuir as pulseirinhas. Então aí o esquema aqui é, são várias sessões, a sessão que eu peguei foi a primeira, das oito, das oito até as nove e meia. Aí como eu estava falando, são noventa minutos que você vai poder jogar os jogos aqui do Nintendo Suite, ver como é que é o videogame, então aqui a pulseirinha aqui, essa é a pulseirinha. Então eu vou entrar daqui a pouco na sessão das oito até as nove e meia. Agora entrando aqui no Nintendo Suite River, aqui estava a Filona esperando aqui, todo mundo já está com as pulseirinhas aqui, e nós estamos começando, chegando na entrada aqui, do evento, então a gente tem que esperar aqui um pouquinho amanhã. A galera toda aqui com... Olha só, o povo ali tem umas jaquetinhas ali, tendo um vídeo de bacana pra caramba. Seis, cinco, quatro, três, dois, um... Viveram as portas aqui, agora eu estou andando a fila, ainda tem mais fila, como é que você quis chegar lá dentro, onde vão dar um vídeo, e outras coisas mais. Tentando gravar um pouco aqui mais do Batum do outro. Mais um pouquinho aqui do Zelda. É o Mario Kart, no cenário dos 14. É o Mario Kart, no cenário dos 14. Então galera, nessa parte, eles estavam distribuindo tickets pra jogar Zelda, só que ele não viu a hora que estavam distribuindo, então não deu pra ele jogar o Zelda. Zelda como um jogo muito concorrido, é complicado mesmo jogar uns eventos desses, né? O Mario Kart 8, no modo tablet, e bem divertidinho, assim, com o outro, é bem leve, tá bonito, mas eu não sei, eu não lembro muito bem do Mario Kart, se você tem alguma surpresa, agora parece que você pode ficar com os dois itens. É, que é uma coisa assim, parece que é diferente, que os outros marcham, assim, uma caça, e você se lança com eles com os trilhos, e aí no finalzinho, você ganha pastilha. Então, acho que é um tesouro. Então galera, o seguinte, o que tá passando aí agora é o trailer de Zelda, é um trailer que já tem aqui no YouTube, a gente vai deixar aqui na descrição o link pra esse trailer aí. Então, tipo, já é um trailer aí que já passou, então não vamos mostrar ele completa, a gente vai até cortar aqui, então continua com o resto dele. Joguei um pouquinho aqui o Fast RMAX, ele realmente lembra bastante o FCO, com uma diferença que é o seguinte, você tem umas cores, e aí você tem que ficar mudando, as coisas pra acelerar, as trilhas de aceleração, elas têm uma determinada cor, então você tem que ficar mudando essa cor pra ganhar aceleração. por exemplo, que são azul e amarelo, então aí se você tiver com o seu veículo com a cor amarela, e tentar chegar e passar na trilha azul, você vai desacelerar, mas se você tiver com ela na mesma cor, aí você acelera, então você tem que ficar fazendo esse chaveando toda hora de cor em cor pra conseguir acelerar. Então galera, nessa parte aqui era o seguinte, estava acontecendo um campeonato do jogo Farns, que é um novo jogo aqui que eles estão lançando pro Switch, e o seguinte, esse campeonato foi escolhido da seguinte maneira, eles escolheram duas pessoas na plateia, pra ir jogar, na verdade quatro pessoas, duas pra jogar entre si, e as vencedoras das primeiras partidas iam jogar no final, e aí vocês vão ver também até no finalzinho, que o prêmio era uma mochila de Zelda, e quem perdesse ganhava um bonezinho do Nintendo Switch, aí a gente deixou aqui parte da primeira partida pra vocês conferirem, e a gente também vai deixar a partida da final, que foi a partir das duas partidas que meu padre gravou. Mas vocês podem poder ver que na primeira partida você pode escolher as armas que estão na sua mão, se não viram, voltem um pouquinho no vídeo, você pode escolher a arma em cada uma das suas mãos, e isso modifica muito o seu novo jogo também, né? O primeiro cara dessa vez escolheu um personagem chamado Ninja, como vocês podem ver, o perdedor ganhou realmente o bonezinho do Nintendo Switch, como a gente falou. Então galera, aqui temos a final, que é com o vencedor da primeira partida e a vencedora da segunda partida. O vencedor da primeira partida ele escolheu o time diário de novo, como sempre, e a vencedora da segunda partida escolheu a mecânica. E no final, quem ganhou, foi a vencedora da segunda partida de escolher a mecânica. Então galera, é o seguinte, vocês vão poder acessar e ver alguns detalhes sobre os personagens, a gente vai deixar o link aqui na tela pra vocês, na descrição do vídeo, e quem quiser pode acessar qualquer um dos dois vídeos, ok? Bom, no final, um dos vários vídeos aqui, e o outro, e a gente vai achar como só a gente vai achar o que a gente vai achar, e o que a gente está fazendo… E eu não sei se você vai achar... E eu não posso acessar o vídeo que você vai achar o lugar, Então galera, isso daí deve ter sido mais ou menos uma parte de encerramento, eu não consigo vocês juntar muito bem, mas o seguinte, foi uma parte mais de confraternização, um tipo de interação do pessoal, eles começaram a distribuir alguns bonés do Nintendo Switch, jogar pro pessoal que tava lá, e aí depois vocês vão poder ver que eles também pegaram tipo uns fantoches, não eram amigos, porque deu pra ver que não eram, mas eram tipo umas pelúcias da Nintendo, acho que devia ter uns Yoshi's, eu não sei o que é isso, e começaram a jogar pro pessoal, e era só um momento mais de, deve ter sido de encerramento, de interação do pessoal que tava lá mesmo, né, eu achei bem divertido isso, olhando assim. Bem, acabou aqui o, 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 a uma hora e meia que, que tinha aqui do evento, que eu comecei, que na minha vez era das oito até as nove e meia, e aí o que eu achei do evento, assim, ah, bem interessante, eu achei, assim, ver o, o, o Zelda novo, é muito bacana, o Zelda tá muito lindo, muito bonito. E, é, é, vendo pela jogabilidade lá, pelo que eu tava, parece que é muito interessante também, dos outros jogos, eu achei, o ARMS, achei muito bacana também, parece que é bem divertido, assim, vai ser um, um, um jogo muito interessante. É, é, o Splatoon, o Splatoon 2, é, acho que também vai ser muito bacana, vai ter, tem muita coisa aí, principalmente, eu não sou muito Splatoon 2, mas, Splatoon em geral, não sou muito Splatoon, mas, pra quem curte, parece que vai ser muito diversão também. E, e, e tem outros jogos também, que são bacanas, assim, por exemplo, ah, mas aí são, é, é, fazendo, é, são as velhas, velhas joguinhos sendo reformuladas pra nova plataforma, tipo, o Super Bomberman, o Street Fight, e essas coisas assim. É, é, tem que saber quando é que esses jogos vão sair mesmo, né, porque, por exemplo, porque agora, pro lançamento, só, por enquanto, tá indo só o Zelda mesmo. E, e tem que ver quando é que esses jogos vão ser lançados, né, pra ir, pra ver se vai dar continuidade aí na plataforma da Nintendo Switch. Sobre o equipamento, eu achei ele, assim, bem interessante, eu gostei muito dos controles, é, é, mas, tem que ver o que que vai acontecer aí, se, se essa aposta, nova aposta da Nintendo aí, vai dar resultado, no mercado, se ela vai conseguir capturar novamente uma parte do mercado. Então, aí, encerro aqui a, 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 o, o evento aqui, a cobertura do evento, essa breve cobertura aí, e espero que vocês gostem aí, tá bom? Tchau.